A paz esteja com todos. Hoje, dia 1º de abril, é o nosso primeiro dia do jejum da vitória que está sendo realizado em todas as igrejas do Evangelho Quadriangular na cidade de Sorocaba. Por 21 dias, nós deveremos nos abster de um alimento, de uma bebida e de uma veidade, além de orarmos por três vezes ao dia por um propósito específico que já foi pré-determinado. A oração de hoje deverá ser uma oração pedindo sabedoria para as nossas decisões a serem tomadas. Diante disso, eu quero ler o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13 em diante. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se comparar a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça e quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu querido, muitas vezes nós perdemos muito tempo da nossa vida tentando alcançar coisas que com o passar do tempo perdem o valor. Mas a sabedoria não é assim. Quanto mais o tempo passa, mais valiosa ela se torna. Ela nos traz riqueza, ela nos traz honra, ela nos traz tranquilidade e paz. Ela prolonga os anos da nossa vida. No versículo 19, fala Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. O que você quer lançar? O que você quer fixar? Busque sabedoria. Busque sabedoria. Busque sabedoria. A CIDADE NO BRASIL